Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre as contas digitais pró, conta jurídica, tá certo? Se vale a pena ou não vale a pena, não vamos entrar muito em detalhe porque ainda elas não estão ainda liberado literalmente para o público, mas nós temos algumas informações que eu quero passar para vocês referente a essas contas jurídicas para vocês não abrirem a conta correndo. Afoitamente, né? E depois se arrependerem. Vamos trocar algumas ideias, bater um papinho sobre essas contas digitais pró, jurídica e aí vamos ver se realmente vale a pena ou não manter uma conta jurídica em um banco físico ou em contas digitais, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram, No Facebook e no Instagram, eu coloco as informações primeiro. Então, tem uma matéria nova saindo aí, o Facebook e o nosso Instagram recebem primeiro as informações. Então, se vocês quiserem se inscrever no Facebook e no Instagram, ajuda também a você estar mais informado aí das matérias diárias, tá certo? Então, vamos lá falar um pouquinho dessas contas jurídicas, se vale a pena ou não. Pessoal, a conta jurídica do Banco Inter, que é a conta PJ Pro, que eles falam, ela tem vários benefícios. Realmente, ela vai vir aí com benefícios muito bons, né? E que vai atrair um público muito grande de pessoas que têm interesse em ter uma conta PJ e que vai ajudar devido aos benefícios que ela vai trazer. Como, por exemplo, transferências de DOC e TED ilimitado, né? Fazer o pagamento de conta salário de funcionários, você vai poder abrir conta salário para os funcionários e fazer a ordem de pagamento para eles através da conta PJ. Você vai poder fazer o pagamento de boletos, de contas de consumo, de boletos de fornecedores, cadastrar fornecedores. Vocês vão poder fazer, vocês vão poder utilizar a maquininha própria do Banco Inter no estabelecimento comercial, apenas jurídica, né? A maquininha PJ, que é a maquininha PEG do Banco Inter. Também terá taxas atrativas, né? Quando você passar as máquinas de cartões Visa, Master e as que eles vão... Que a bandeira, que a maquininha for aceitar, então você vai ter umas taxas atrativas referente à maquininha PEG do Banco Inter, né? Então, tudo que uma PJ pode fazer, a do Inter também poderá ser feita, né? Dentro dos critérios de contas digitais e de benefícios de tarifas isentas que eles vão trazer para o mercado, tá certo? Então, essa é uma das primeiras contas jurídicas que nós estamos falando. Aí depois, nós temos a conta do banco, que ele mandou ter a camisa para mim aqui, que é a PJ Bank, né? Então, eles me deram a camiseta da PJ Bank aqui, dá para vocês verem aí? PJ Bank, né? Então, tem a camisa da PJ Bank, que é um banco também digital, tá vendo aqui? Tá ok, tá mostrado. A camisa da PJ Bank, o que acontece? O banco PJ Bank, ele vem com uma proposta também de conta digital, né? O banco PJ Bank, que não é um banco, é uma fintech, né? Mas, ele tem todos os benefícios de ter uma conta digital de um banco tradicional, né? Porém, digital, né? Terá um cartão de crédito controlado pela Brasil Prepagos, tá certo? Que é a maior operadora de cartões prepagos do Brasil. E terá um cartão de crédito da PJ através da empresa Brasil Prepagos. E terá também esses benefícios que eu falei do banco Inter, com exceção da máquina de cartão, que ainda não é se falado na PJ Bank, né? E que já está funcionando desde agosto, correto? Então, pegando esse gancho de contas digitais, a PJ também vem com os atrativos de ter uma conta digital. Porém, ela vem com a operação de mercado da seguinte forma. Por exemplo, um restaurante que quiser se afiliar à PJ Bank vai ter uma taxa atrativa, porque é um mercado de restaurante. Se for um autônomo, né? Que trabalha com venda de produtos importa-importa, é outra taxa. Se é um comerciante, feira livre, outra taxa. E assim, eles têm por segmento as taxas que serão cobradas, né? Terão também DOC, TEDs, terão a manutenção de conta, né? E por fim, tem também a do Banco Neon, que está vindo aí com a PJ Neon, né? Que eu ainda fico assim. O Neon, ele é um banco novo, né? No mercado, e a física dele ainda, a gente vê alguns problemas, como a gente acompanha aqui no canal o pessoal fazendo comentário, nas outras redes sociais também, e já estão abrindo a conta jurídica, né? Isso que eu vou falar aqui agora, que é do Inter, da PJ e do Neon, o Neon é o que talvez ficará um pouquinho para trás dessas outras duas, que é a PJ Bank e a do Banco Inter, né? Que eu acredito que o Banco Inter, ele saia na frente, né? Através de contas digitais PJ, depois eu vejo o Banco PJ Bank atrás do Banco Inter, e o Neon aí, colocando esses três pilares aí, o Neon em terceiro lugar, né? Pois bem, Leandro, vale a pena essas contas digitais? Então, é aí que eu queria falar com vocês esse assunto. Hoje, nós já temos problemas com contas de banco físico, né? Então, um problema com folha de pagamento, um problema de transferência de dinheiro, um problema com doc e TED, um problema de pagamento de boletos, e nós rapidamente ligamos para o gerente, que é muito mais fácil ligar para o gerente, ou também ir na agência, que a gente acaba resolvendo os nossos problemas de pessoa jurídica, né? Já no Banco Digital, a gente tem a experiência com, inclusive com o Banco Inter médium, que é o Banco Inter, a eficiência do banco, mas que é um pouco precário o sistema de comunicação com o Banco Inter, né? Que a gente tenta falar pelo chat demorado, tenta falar pelo telefone demorado, porém, a PJ, a gente acredita que eles vão ter que dar uma assistência melhor, porque o cliente jurídica está movimentando muito dinheiro, né? Diferente da física, que vai colocar um valor X aí, denominado por mês, a jurídica é diariamente, principalmente se ela tiver a maquininha de cartão passando-se todos os dias, né? Então, é constantemente o dinheiro vai entrar e sair, entrar e sair. Pois bem, hoje a gente sente falta de ter um banco físico, não é verdade? Por mais que é uma conta digital, há necessidade de um banco físico para muitas pessoas, principalmente na jurídica. Então, o que eu vejo com vocês, eu alerto vocês, é pensem bem, pensem bem antes de fazer a conta digital, jurídica. Vale a pena mesmo eu me arriscar em ter dor de cabeça com essas contas digitais jurídicas, sendo que já existem bancos físicos com boas taxas também para a jurídica? Tem banco físico que não cobra taxa de cartão, não cobra taxa de maquininha de passar cartão, não tem... o Banco Safra é um exemplo, o Banco Safra, você pede a maquininha de cartão deles, 30 dias, se você não antecipar, eles não cobram taxa nenhuma, um vice no master. Então, vale a pena? Vale. Você não vai pagar taxa de cartão, não vai pagar taxa de maquininha, não é verdade? Não é verdade, Joca? O Joca está me olhando assim, é a do Safra, você não cobra nada, é verdade. Não cobra nada do Safra. Então, a gente olha que existe a possibilidade, né? No Santander, também a conta integrada, Van Gogh e jurídica, também você tem um gerente para cada conta, e você também tem aí, dependendo do segmento, a isenção total da maquininha e também redução na taxa de passar cartão, né? Para antecipar também com desconto, né? Se você levar a folha de pagamento para dentro do banco, geralmente não é cobrada tarifa nenhuma dos funcionários, nem de você, né? Da PJ. Então, existe benefícios nas agências físicas que talvez a gente está achando que na digital vai ser melhor e acaba sendo um problema. Eu só estou trazendo esses dados para vocês para que vocês entendam que tem que ser pensado com muito carinho a necessidade de abrir a conta PJ pela internet, tá? Porque para abrir é muito fácil, a gente sabe disso, né? Para conseguir as coisas digitais pela internet é muito fácil. Agora, se houver um problema, aí se torna uma dor de cabeça. E nós sabemos que pessoa jurídica não é brincadeira. É diferente da física, né? Quem tem conta jurídica sabe o que eu estou falando. Não é brincadeira mexer com conta jurídica sem ter um respaldo com qualificação de alguém por trás. Eu não estou falando que as contas digitais não terão isso. Eu estou falando que existe um risco. E aí vocês precisam analisar se vale a pena ou não. E se vocês abrirem, depois contem para nós aqui o que vocês acharam dessas contas digitais. Tá certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje no cenário das contas jurídicas. Tá bom? Vamos mandar um abraço, então? Vamos lá mandar um abraço para os nossos amigos aí que estão sempre ligadinhos no nosso canal. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Mortugaba, na Bahia. O pessoal aí do interior da Bahia, de Mortugaba. O pessoal que assiste a gente direto aí. O pessoal da cidade de Mortugaba. O pessoal também aí de Fortaleza, que está ligadinho no nosso canal aí. O pessoal aí do Nordeste inteiro, em peso, de Natal. Do Rio Grande do Norte também. Está nos acompanhando aqui no canal. O pessoal aí de Santa Catarina, ligadinho na gente também. Todo o estado aí de Santa Catarina. Um grande abraço para vocês de Joinvilha, de Tubarão. O pessoal de Concórdia, de Chapecó. O pessoal de Caçador. O pessoal aí de São José, Florianópolis também. Um grande abraço para todos vocês. E um abraço para vocês aí também de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que está ligadinho aqui no nosso canal também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo. Até o próximo, pessoal. Fiquem com Deus.